Olá, eu sou o Marcinho, tenho 25 anos, nascido em Londrina, Paraná. Sou um moleque muito humilde, que vim da origem humilde, como são todos na minha família. Então, graças a Deus, hoje eu estou podendo realizar um sonho de vestir essa camisa do Cruzeiro tão grande. Sonho de qualquer atleta. Então, que Deus possa nos abençoar nessa temporada, que a gente possa fazer um bom campeonato e colocar o Cruzeiro no seu devido lugar, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Meu início no futebol, minha infância foi toda jogando bola na rua com os amigos, se divertindo. Saía de manhã de casa, às vezes nem almoçava. Passava a tarde toda brincando na rua, se divertindo. Minha infância foi uma infância muito boa, graças à minha família também, que é uma família muito humilde. Então, não tenho que falar muito da minha infância. Desde pequenininho, quando eu me lembro muito bem, quando eu sentei com meu pai, que ele me colocou na beirada da cama, começou a conversar comigo, o que eu queria para o meu futuro, qual era o meu sonho. Desde então, eu respondi para ele que meu sonho era ser jogador de futebol, alcançar todos os objetivos e dar uma condição melhores para eles. E, graças a Deus, hoje eu estou podendo realizar esse sonho, que é uma felicidade imensa, não tanto para mim, mas como minha família. Então, eu podendo realizar esse sonho, claro que eu estou realizando o sonho deles. Então, eu estou muito feliz e motivado por essa temporada. Que Deus possa nos abençoar e vamos junto na ação azul. É o meu irmão agora que está começando, o irmão mais novo. Então, eu torcer para ele que dê tudo certo na carreira dele, que ele possa seguir os passos do irmão. E vou estar sempre motivando e ajudando ele no que ele precisar. Meu irmão se chama Moisés. A posição dele começou como lateral, agora está jogando centroavante. Então, que Deus continue te abençoando e que você possa seguir os seus caminhos e sempre com humildade e o que você precisar, eu estou junto com você para tudo. Minhas principais características é acelerar o jogo, cadenciar a hora que tem que cadenciar. Minha principal também característica é a finalização. Tenho um bom passe, um bom chute fora da área, bola parada também, sou muito bom. Então, o que eu puder ajudar, contribuir com a camisa do Cruzeiro, essa temporada eu vou ajudar da melhor maneira possível. E vou trabalhar para que a gente possa conseguir nossos objetivos nessa temporada. Olha, é uma experiência diferente, mas foi uma experiência muito boa para mim, como para minha família também. É um novo desafio, onde eu pude realizar um sonho, que era jogar fora do país, conseguir realizar esse sonho. E aprendi muito com a cultura lá deles, lá de fora. Cheguei lá não sabendo falar inglês, porque a língua deles lá são árabe. Só que o inglês ficou universal, porque o mundo todo usa o inglês. E ao decorrer dos dias, dos meses passados, eu consegui me virar bem. E tudo que eu fazia, ia no mercado, ia num shopping, eu conseguia me virar e fazer as coisas naturalmente. Meus hobbies nas horas vagas são treinar. Sou um cara que gosta muito de treinar, sou muito dedicado naquilo que eu faço. Então, minha prioridade sempre vai ser treinar. A minha referência hoje é o Alex, um cara que eu vi jogando, um cara fenomenal, que tem uma história incrível aqui no Cruzeiro. Então, eu espero fazer um pouquinho dessa história. É claro que não fazer a história que ele fez aqui, só vai ter ele. Então, eu quero um pouquinho dessa história do Alex, eu conseguir os objetivos aqui no Cruzeiro dessa temporada. E dar muita alegria para a Nação Azul. É uma emoção muito grande, é um sonho realizado. Onde eu vou me dedicar, onde eu vou se entregar ao máximo para poder sempre ajudar o Cruzeiro em tudo que precisar. Então, eu estou muito feliz e estou muito motivado por essa oportunidade na minha vida. E vou aproveitar da melhor maneira possível. Estou muito feliz e motivado por essa oportunidade na minha vida. Que Deus possa nos abençoar nessa temporada, que a gente possa conseguir todos os objetivos. e vamos em busca, é claro, da Série A e botar o Cruzeiro de novo onde ele tinha que estar.